Bom dia, segundo ano. Tudo bem, turma 2001? Hoje, 22 de julho de 2020. Vamos fazer a correção do quinto bloco de atividades. Primeira questão, marque a alternativa incorreta. A letra A. A filosofia nasceu não na Grécia, propriamente dita, mas nas colônias gregas do Oriente e do Ocidente, a saber, na Jônia e na Magna Grécia. Bem, o problema cosmológico é o primeiro a destacar-se claramente como objeto de pesquisa sistematicamente diferente do impreciso complexo de problemas que já ocupava a mente dos gregos, ainda antes do surgir de uma reflexão filosófica verdadeira e própria. Pode-se afirmar que a maioria dos primeiros filósofos pensava que os princípios de todas as coisas se encontravam na espécie e na substância material, pois aquilo de que se formam todos os seres e de que primeiramente são gerados e em que finalmente se dissolvem, permanecendo a substância no mudar de modalidade. Letra D. A opção correta, letra D. Número 2. Coloque V para verdadeiro e F para falsa nas afirmativas abaixas referentes ao senso comum, a ciência e a filosofia. Primeira, a ciência é uma das formas de conhecimento que o homem produziu no transcurso de sua história, com o intuito de entender e explicar racional e objetivamente o mundo para nele poder adquirir. A palavra filosofia, na sua estrutura verbal, é formada pelas palavras gregas philos e sophia, que significam amor à sabedoria. Filósofo é um amante da sabedoria. O senso comum é o guia do homem na solução de suas dificuldades diárias. É o discurso com o qual está habituado, orientando-o em seu dia a dia. O conhecimento filosófico substitui os mitos e as crenças religiosas, na tentativa de conhecer e compreender o mundo e os seres que nele habitam. A filosofia se apresenta como uma das formas possíveis de entendimento da realidade desconhecida e enigmática. A filosofia não faz juízo de realidade, como a ciência, mas juízos de valor. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A resposta correta é B, todas as alternativas são verdadeiras. Número 3. Assinale a alternativa incorreta. Os famosos sofistas do século V a.C. são muitas vezes estrangeiros. O movimento de pensamento que eles representam mostra-se ao mesmo tempo como uma continuidade, como uma ruptura em relação ao que os precede. Sofista é o mestre ou professor de uma arte ou técnica ou ofício. A palavra sofista não tem sentido pejorativo, que veio adquirir muito mais tarde em Atenas. Bem, os pensadores cristãos nunca se cansaram de comparar Sócrates e Jesus. Ambos foram condenados por seus ensinamentos. Ambos compareceram aos tribunais e não se defenderam. Ambos nada deixaram escrito. Ambos criaram uma posteridade sem limites. E tudo o quanto sabemos de ambos depende de fontes indiretas, escritas depois de estarem mortos. C. Alguns preceitos são os fundamentos da filosofia socrática. Conhece-te a ti mesmo e sei que nada sei. São as duas expressões que ninguém, no pensamento ocidental, jamais ouviu, mas jamais duvidou que fossem de Sócrates. D. Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo, pedagogos. E. A ironia platônica consiste em simular, aprender alguma coisa de seu interlocutor para levá-lo a descobrir que não conhece nada no domínio do que pretende ser sábio. A opção correta, letra E. Número 4. É correto afirmar que na filosofia de Platão, letra A, o diálogo, o banquete, imortalizou a figura de Sócrates como filósofo, isto é, como homem que procura a um só tempo por seu discurso e por seu modo de vida. Aproximar-se e fazer aproximar-se dos outros dessa maneira de ser, desse estado ontológico, transcende que é a sabedoria. B. Retrata-se a filosofia como forma de vida no Luceu. Em outras palavras, o amor é criador e fecundo. C. Na dimensão epistemológica, a lógica é uma alegoria a respeito das duas principais formas de conhecimento. Na teoria das ideias, Platão distingue o mundo intransensível dos fenômenos e o mundo inteligível das ideias. D. Na metafísica e na ética, a nicômaco apresenta a finalidade do conhecimento ou ciência, episteme e da ação, praxes e poieses. E. Os tratados lógicos estão agrupados em três conjuntos, segundo o tipo de assunto investigado, primeiros analíticos, segundos analíticos, tópicos e refutação sofísticas. A resposta correta, letra A. A. Quinta e última questão. Aristóteles, amigo de Platão, mas, como ele mesmo diz, mais amigo da verdade, desenvolve, por sua vez, o método da dialética, de uma forma que o faz mudar de aspecto. Aristóteles atenta, letra A, para as leis do silogismo. Suas formas, suas figuras são, pois, o desenvolvimento que Aristóteles faz da dialética. A. Para o emprego do mito da reminiscência, em que o filósofo narra o conto seguinte, as almas humanas, antes de viverem neste mundo e se alojarem, cada uma delas, num corpo de homem, viveram em outro mundo. C. Para a análise, o método que conduz a intuição e, a partir desse momento, em toda filosofia, acentua-se constantemente esse instrumento da intuição. D. Para a maior ética, o método que desperta a sua curiosidade é e estimula-o a refletir a sua função de libertação do espírito. E. Para a dialética, a transcendência é imanícia, dá em sejo as conclusões firmes do pensamento filosófico. A opção correta é a letra A. A. Espero que vocês tenham acertado bastante. Não se esqueçam que o sexto bloco, ele deve ser feito com mais carinho, mais cuidado, como todos estão sendo feitos, porque ele vai representar uma das avaliações de vocês para o segundo bimestre. Fiquem com Deus até o próximo encontro. Tchau.